A galera pistola aí com essa derrota do Lakers, é uma salva de palmas para o Jimmy Patuação antológica, espetacular, antológica, eu me recuso a chamar isso de derrota do Lakers Salve, salve meus amigos, minhas amigas, tá no ar mais uma edição do podcast 2 pontos chegando no seu celular, não é mais episódio toda quinta-feira, agora é episódio dia sim, dia não, sempre após os jogos da final da NBA e a gente tá começando a gravar aqui exatamente após o jogo 3, um antológico jogo de Jimmy Butler e do Miami Heat, que mesmo sem o Bama Debaio, sem o Goran Dragic, ganhou do Los Angeles Lakers por 115 a 104, ganhou com autoridade, atuação magistral do Jimmy Butler com um triplo-duplo de 40 pontos, 13 assistências, 11 rebotes, 2 roubadas, 2 tocos e mais o baile. Jimmy Butler realmente jogou demais e a gente tá aqui pra trocar uma ideia sobre esse jogo com a galera que está nos comentários e com Rafael Roque, que já mostrou pão, já mostrou pizza, o homem tá animadíssimo, fala Roque. E aí, beleza, beleza, Rodrigo, galera, beleza, obrigado aí todo mundo que tá aqui na live, a galera tá agoniada, a galera chegou cedo hoje, começou o debate cedo ali nos comentários, o pessoal tá com, como é que diz, sangue nos olhos. Eu tô me sentindo como se a gente fosse uma boy band, né, que o povo chega mais cedo no show, ficar acampando ali pra entrar. A gente vai ter que começar a botar um podcast de abertura, que eu convido alguém pra fazer um podcast. Ele é maravilhoso. É, mas olha só, então, cara, mas cara, Jimmy Butler, que espetáculo, eu tava comentando até antes da gente começar a gravação, ele antes do jogo tava relax, super em paz, dizendo que ia fazer o dele e tava muito confiante numa vitória, parecia papo furado, né, aquele papo furado não, mas aquele papo que todo mundo, né, o cara tem que confiar. É, o protocolo. Foi lá, foi lá, botou em quadro, triplo-duplo de 40 pontos, botou a bola embaixo do braço, jogou quase 48 minutos, jogou quase o tempo inteiro, descansou pouquíssimo, acho que dois minutos, se eu não me engano. É, 45 e pouco que ele jogou. É, então, cara, assim, atuação histórica do Jimmy Butler hoje, assim, uma atuação... Tudo bem, se o Lakers vier, né, o Lakers vier a ganhar a série, talvez isso fique um pouco, né, escondido e tal, mas a atuação antológica do Jimmy Butler, pro torcedor do Miami Heat ficar muito orgulhoso. É, eu falei isso na transmissão do Sport TV, né, que tá indo ao ar sempre no dia seguinte, que dependendo do que acontecia na série, como você falou, se o Lakers ganha mais dois jogos e fecha em 4x1, é claro que essa atuação acaba no futuro não sendo tão lembrada. Mas uma das maiores atuações que eu já vi em final de NBA, assim, com as circunstâncias todas, né, com os desfalques e ele tendo que jogar no ataque e na defesa, porque é ele que marca o Lebron, né, ainda tem isso, o cara não fica escondido na defesa, né, então ele ainda tem essa responsabilidade muito impressionante. A gente vai falar bastante aqui sobre o Jimmy Butler, deixa eu só dar um oi pra todo mundo que tá aqui na nossa live, aqui nos comentários, o glorioso Clayton tá por aqui também, Clayton que fica vendo a live aqui no meu prédio, aqui embaixo na portaria, um abraço pro Clayton, falou aqui que o Jimmy Butler é ridículo, evocando aqui o bordão de Everaldo Marques, o Rafinha Salles, o Pedro Belize, o Everton, Rafael, a Fabiana, o Alfredo, o Regis, Marcos, Diego, Matias, cara, tem 150 pessoas entrando na live agora e crescendo, Rafael Rocha, estamos com sucesso. O céu é o limite, mais cedo, hoje vai ser, hoje é brincadeira, a gente vai ficar aqui, até amanhã. Agora, Roque, antes do jogo, a gente fica ali, né, trocando aquela mensagem no WhatsApp e vendo o Twitter, né, o que as pessoas estão comentando no Twitter, antes do jogo, pintou a confirmação de que o Bema Debaio e o Goran Draghi não jogariam, né, tinha essa expectativa, pelo menos de que o Adebaio pudesse ir pra um sacrifício, os dois pediram pra jogar e, mais uma vez, o departamento médico negou, falou que não tinha como, né, aí a questão física se impõe. E aí, quando chega essa notícia no Twitter, o comentário geral é, acabou a final da NBA, acabou. O Lakers vai ganhar, vai abrir 3x0. Acabou, ninguém nunca virou de 3x0 e também foi um sentimento que eu tive, assim, falei, cara, agora vai ser praticamente impossível pro Miami Heat. O que que aconteceu, Roque, pro Miami tirar essa vitória da cartola? Você acha que foi só o Jimmy Butler ou teve uma questão de expostra na jogada, o Linic jogando muito bem, o time como um todo numa atitude elogiável o tempo inteiro no jogo, já começa bem, termina bem, qual foi a mágica que o Miami Heat fez pra se manter vivo na série, Roque? Cara, a mágica, eu acho que foi um esforço gigantesco e uma disciplina tática muito grande. O primeiro tempo, o primeiro quarto do Miami, a gente falou isso lá no outro episódio, que muitas vezes o primeiro quarto é muito importante porque dita um pouco o tom do jogo, claro, o jogo pode mudar, mas ajuda ali a ditar um pouco o tom. E, rapaz, o Rafael Roque congelou aqui, agora voltou, vai, continua. Voltou, uma marcação muito forte, uma marcação muito forte no início, forçou 10 turnovers de Los Angeles no primeiro quarto, né, e colocou o Anthony Davis em problema de falta, o Anthony Davis não conseguiu encontrar o ritmo no jogo hoje, né, o Crowder fez um trabalho muito bom nele, tentando tomar a frente dele antes dele receber o passe, mudou um pouco a postura da marcação, e bem mais agressivo. É, o Anthony Davis, Roque, ele faz a segunda falta, ele não tinha nenhum ponto ainda no jogo e já tinha 4 turnovers, né, o primeiro quarto dele foi desastroso. Sim, forçaram muito a marcação em cima dele, né, porque ele foi o cara, foi o artífice mesmo da distribuição do jogo no outro jogo, no anterior, né, aqui no poste ali, no poste da bola, né, muito, forçaram a marcação nele e forçaram esses turnovers e faltas, então ele ficou numa situação, ele não pegou ritmo, né, e tirou um pouco o Anthony Davis do jogo, o que aí você tem só, entre aspas, o LeBron James. Mas assim, você conseguiu tirar um pouco do Anthony Davis do jogo, que no outro jogo os dois arrebentaram, e se os dois arrebentarem, é muito difícil que você consiga ganhar do LeBron James, se os dois arrebentarem geral. Então você conseguiu tirar o Anthony Davis do jogo, somado ao Jimmy Butler, espetacular, e somado à volta, à entrada na série de Tyler Hill e Duncan Robson. Entraram na série um pouquinho, o Tyler Hill errou muito o remisso, o aproveitamento foi baixo, mas ele conseguiu pontuar, ele conseguiu entrar no jogo. Então, tá entrando, né, já melhorou um pouco o jogo passado, também tá entrando na série, então isso ajudou bastante também. É, eu dei aqui todas as estatísticas do Jimmy Butler, quase todas, faltou uma, que a Karine Nascimento, a grande Karine, um beijo pra Karine, colocou aqui no chat, que eu vou colocar aqui agora pra gente ver, que é, o Butler marca o LeBron e terminou o jogo sem nenhuma falta, ele não fez nenhuma falta no jogo. Quer dizer, o cara com uma defesa agressiva daquele jeito, né, partindo pra cima de um cara que é super físico, que é o LeBron, que tenta levar mesmo, como um trator partindo pra dentro, impressionante, né, o que fez o Jimmy Butler. Eu só vou discordar de você, Roque, em um ponto, que é o ponto do Duncan Robinson entrou na série, o Tyler Hero, eu concordo, acho que ele fez 17 pontos, foi bem, conseguiu matar algumas bolas. O Duncan Robinson, apesar dos números, eu acho que ele puxou mais pra baixo do que pra cima de novo hoje. Defensivamente, ele é muito, muito, muito frágil, o Lakers fica o tempo inteiro tentando atacar em cima dele, chamando o bloqueio, e aí um bom trabalho do Miami de não deixar que haja troca, né, isso aconteceu várias vezes, o LeBron quer sempre ser marcado pelo Duncan Robinson, teve um lance que o Rondo tava marcado pelo Duncan Robinson, partiu pra dentro e o Duncan Robinson nem notou ele, então acho que ele realmente tá com muita dificuldade, e nas bolas de 3 ele foi 3 de 10, foi um aproveitamento ruim, mas no volume ali, principalmente no volume, ele conseguiu pelo menos chegar a 13 pontos, ele não foi uma nulidade, mas é que eu acho que defensivamente ele é um ponto muito fraco do Miami. Sim, ele precisa produzir muito pra compensar a parte defensiva, né, mas o que eu quero é o seguinte, se ele entrando, ele fazendo alguma coisa, se ele parar na linha de 3, ele não vai ficar sozinho, por mais que seja 3 de 10, não vão deixar ele sozinho, porque ele é um bom arremessador de 3, e se ele entrar numa sequência de arremesso certo, ele vai, enfim, pode estourar um jogo. Então, se ele estiver completamente nulo, você fica até um pouco mais relaxado, mas se ele estiver produzindo alguma coisa, você é obrigado a prestar atenção nele, então isso já ajuda o ataque de Miami, o problema é ele não fazer nada, que aí complica demais. Verdade, Fabiana Marcondes falando que mais uma vez o Spolstra fez a leitura do jogo e conseguiu acertar o time, lembrando que de novo o Spolstra começa o jogo com o Miles Leonard, que mais uma vez joga muito pouco, jogou 13 minutos, o Olinic jogou, pois é, ele mata uma bola de 3 no início, assim como ele tinha feito no último jogo, mas não dá para deixar muito tempo o Miles Leonard na quadra, então o Olinic mais uma vez jogou muito mais tempo que ele, jogou 31 minutos o Kelly Olinic, mais uma grande atuação, tinha feito 24 pontos na partida número 2, hoje 17 pontos, 7 rebotes, 2 roubadas de bola, 3 bolas de 3 pontos e lances defensivos bem importantes também do Olinic, acho que ele hoje até se comportou de maneira mais uniforme, no último jogo, no quarto período ele deu umas vaciladas ali, tomou umas decisões erradas, hoje eu achei que ele foi muito bem e aí é claro que ele é um jogador muito diferente do Adebayo, ele não está substituindo o Adebayo, o jogo não é esse, ele está fazendo outras coisas, o Adebayo não faz e as coisas que o Adebayo faz, ninguém vai fazer, não tem muito como substituir esse jogador, mas como disse a Fabiana, o Spolstra encontrou um jeito de adicionar outros elementos no jogo que deixam o Miami numa situação, Roque, que era a seguinte, se a gente pegar os jogos 3 e 4, se a gente fala assim, jogos 3 e 4, o Miami vai ganhar um e o Lakers vai ganhar outro, ok, mas se o Lakers ganhar esse, acaba a série, o Lakers abre 3 a 0 e aí historicamente da NBA, nunca ninguém virou 3 a 0, aquela coisa. O Miami ganhando esse, ainda que o Miami perca o próximo, fica muito difícil, a situação é muito complicada, mas não acaba a série ainda, entendeu? A NBA tem essas coisas meio doidas, assim, a ordem do jogo pode fazer uma diferença, o Miami conseguiu fazer... A ordem dos fatores altera o produto. Altera o produto. O Miami conseguiu ganhar um jogo para equilibrar a série, fazer 2 a 1 e aí agora vai ter esse fator, como disse o Lucas Correia aqui no chat, com a possível volta do Adebay no próximo jogo e o Jimmy Butter em outras noites brilhantes, a gente pode sonhar com o jogo 7? Rafael Roque, dá uma esperança aí para o Lucas Correia. Pô, eu baseado na minha previsão, por favor, né? Na minha também, porque eu... Aliás, olha só, se por uma coisa essa série virar, não me aturem. Eu vou caçar um por um. Então, mas, cara, eu estava até vendo aqui o... Perdi aqui até a pergunta que era... Alguém... Perdi a pessoa e perguntou se era uma coisa do... Se era uma coisa de... Ah, está aqui, o Lucas Falcone, se a atuação do Lakers é abaixo do esperado, acha que pode ter sido por pensarem que já estava a ganho. Cara, eu acho que a entrada um pouquinho dispersa, digamos assim, ali no início do jogo, pode... Poderia... Pode ser, mas assim, eu acho que é descreditar muito a estratégia defensiva, a Blitz, que fez o Miami no início do jogo. Assim, os erros foram... Vários deles foram... A grande parte foram... Eles foram provocados, né? Não teve, assim, muito erro. Ah, perdeu a bola, ela se embananou, a bola caiu. Assim, foram erros provocados. Por uma marcação implacável e muito sufocante. Então, é muito... Exige um esforço muito grande, né? O Miami precisava dessa vitória, que é uma vitória, como você disse, ela tem um impacto de narrativa até maior do que o 1 ali no placar agora. Mas... É... Eu não sei, a gente tem que ver como é que vai ser esse outro jogo. Eu imagino que se o Vanderbile voltar, as chances melhoram, né? Você... Ele hoje não jogou, ele hoje não jogou, mas ele arremessou. No aquecimento, ele arremessou. Pra um cara que tá com problema de ombro e pescoço, ele arremessou e ainda não deixaram jogar. Mas aí são mais dois dias de tratamento, né? É um cara que já tá arremessando, ele consegue fazer o movimento. Não tá... Então, tem que ver como vai evoluir. A gente convencionou que é drag it, né? O drag it... O drag it eu acho mais difícil, né? Enfim, vai ter que ser... O Miami vai ter que tentar alongar muito essa série aí, pra no final, de repente, aí, no jogo 6 da vida, ele, se envolver, ele tentar jogar. Uma coisa assim, mais pro fim de semana que vem. Mas, cara, Miami fez o que podia. Ganhou pra alongar a série. O que o Miami precisa neste momento é de tempo. A moeda mais preciosa pra Miami nesse momento é tempo. Então, quanto mais ele puder alongar a série, inclusive, porque, quanto mais alongar a série, cansar o time do Lakers também é bom. Enfim, uma série, como é muito concentrado no LeBron e no Anthony Davis, assim, cansar também, principalmente o LeBron, se for possível cansar o LeBron em alguma espécie, seria... É uma boa estratégia também. É, o Jean-Pierre, Rafael Roque, botou aqui, ó, um Roque vingativo. O povo tá com um pouco de medo de você agora, né? O Felipe Bravin falou aqui, certeza que o Roque anotou o nome de todos os corneteiros do chat. É isso, vai ser duro aturar o Rafael Roque se essa série for pro jogo 7. Agora, sobre essa história que você citou, da maneira como o Lakers entrou no jogo, se entrou achando que já tava ganho, o Haram Dallazone até comenta aqui, né? O nível psicológico do hit aumenta muito com essa vitória e qual impacto negativo pode ter no Lakers. E hoje, falando com o Marcelinho durante o jogo, o Marcelinho achou isso no início do jogo, que o Lakers entrou um ritmo abaixo. Eu sempre tenho dificuldade pra identificar esse tipo de coisa, o quanto é o mérito do time adversário e o quanto é um certo descaso do time que entrou. Eu tenho muita dificuldade pra imaginar que um time, numa final de NBA, entra desconcentrado, achando que já ganhou, ou, ah, vamos jogar aqui de qualquer jeito. Eu acho muito difícil. É, mas o Marcelinho, ele já disputou vários finais na vida dele, então ele sabe muito melhor do que eu, né? Como se comporta um jogador, como é a cabeça do jogador. Ele fala que isso realmente acontece. Às vezes, de forma inconsciente, você entra ali meio... Não é que você entra de qualquer jeito, você entra com menos sangue nos olhos do que o seu adversário. E aí isso acaba pesando, assim, né? Então, sei lá, eu acho que pode ter sido um pouco disso, mas eu acho que é totalmente mérito do que fez o Miami Heat hoje, com uma defesa muito forte, tentando tirar os jogadores do Lakers do jogo, né? Do momento do jogo. Conseguiu fazer isso com o Anthony Davis no início e conseguiu fazer isso com o LeBron no fim. O último quarto do LeBron não foi bom. Ele comete muitos erros. O LeBron dá duas andadas quando ele está sendo marcado. A primeira pelo Duncan Robinson e depois o Butler chega na ajuda. E o LeBron anda. E na sequência, mais um andado, ele marcado pelo Jimmy Butler. Então, o que o Miami conseguiu fazer com o LeBron, justamente na hora que a gente achou que o LeBron ia explodir no jogo, é claro que os números do LeBron, eles nunca são ruins, né? O LeBron com 25 pontos, 10 rebotes, 8 assistências. Mas ele cometeu 8 turnovers. E eu acho que isso pesa. Foi um jogo em que o Los Angeles Lakers comete 19 desperdícios de bola. É muita coisa. E aí, com o LeBron saindo um pouco do jogo ali na reta final, o Lakers não teve poder de reação. Então, a gente elogiou muito o LeBron e o Anthony Davis aqui na primeira partida, na segunda partida, na anterior. E hoje, acho que é um momento também de reconhecer o que o Miami fez para tentar não anular, mas reduzir o impacto desses dois craques do Lakers, né? Exatamente. O que você tem que fazer é dificultar a vida. Produzir, eles vão produzir. Produzir, eles vão produzir. Numa noite ruim do Anthony Davis. Ele não tem aproveitamento ruim, mas uma noite em que ele ficou longe da bola, né? Ele ficou... Ele teve o protagonismo. Ele ficou pôr no jogo. Assim, de forma... Ele conseguiu ter ritmo. E ainda assim, ele fez 15 pontos. 9 erros. Do Anthony Davis, ele fez... Pois é. Ele chutou muito bem, né? Mas aí você pega, você aceitou os 19 erros. 8 do LeBron, 5 do Anthony Davis. Então, assim, você tem dos 19, 13 dos dois. Isso é tudo que o Miami quer. Se os dois estiverem desperdiçando bola, é tudo que o Miami quer. Então, eu vi um no Twitter acompanhando ali no final do jogo, eu vi uma galera reclamando muito que o LeBron, que a bola estava muito na mão do Rondo e do Caruso e não na mão do LeBron no final do jogo. E que... Ah, tem que dar pro LeBron, LeBron ter que arrumar o jogo e tudo mais. Cara, então, eu não sei. Eu não sei. Isso é uma hipótese. Eu não sei, realmente. Por causa da marcação, LeBron vê outros jogadores mais livres e vai tentar distribuir. Mas eu também não sei até que ponto isso pode ser um pouco de cansaço. Não sei. Não sei. Ali no quarto período, já vindo dessa sequência absurda, o jogo muito em cima deles, o Anthony Davis fora do jogo, então ele teve que lutar muito mais pra colocar o Lakers no jogo. Não sei. Pode ter sido. Mas esse cenário é o que o Miami quer. É muito difícil você replicar esse cenário por quatro vezes em seis jogos. Ou seja, em cinco jogos. A ajuda que veio do Lakers hoje foi muito do Markieff Morris, que teve uma boa atuação matando bolas de três, 19 pontos pra ele. Meteu cinco bolas de três pontos no Markieff Morris em onze tentativas. e o Kyle Kuzma que oscilou durante o jogo, mas também no volume conseguiu chegar a 19 pontos, mesmo a pontuação do Morris. Quer dizer, você tem dois caras saindo do banco quase com 20 pontos cada um. Então acho que isso também fez uma diferença em mais um jogo em que a bola de três do Danny Green e do Casey P não estava caindo. O Danny Green com zero de quatro nas bolas de três, o Casey P com um de três teve um volume baixo e o aproveitamento também não muito bom. E aí acabou pesando. mais uma vez o Merlin Calazans até colocou aqui no chat o Lakers com o Rondo e o Morris como chutadores no clutch time culpa do Green e do Casey P que não entraram no jogo. E o Green mais uma vez vem arremessando muito mal, irritando muito a torcida. Eu volto a dizer que eu acho que ele tem um papel defensivo que é relevante no time assim como o Casey P também tem, mas é aquela história esses caras eles têm que matar algumas bolinhas porque zero de quatro você afunda muito o time. Fica meio complicado essa situação. o Lucas Corrêa fala isso o Casey P e o Danny Green destoam de todo o banco do Lakers ainda não entraram no ritmo das finais e aí realmente pesa geralmente não pesa quando você tem LeBron e Anthony Davis botando o time nas costas falando deixa com a gente que a gente vai. Quando o Miami acha uma solução defensiva para os dois aí você precisa ter mais gente e aí a coisa fica mais complicada. exatamente até o Jair Smith matou bola de três hoje e aí o Casey P e o Danny Green peraí rapidinho que Jair Smith matando bola de três eu preciso que momento aí você me obriga a rodar uma vinheta exatamente então mas nessa questão que você falou é isso eles arrumaram uma solução para o Anthony Davis aí você exige um esforço maior do LeBron e aí quando os outros quando os outros não estão matando bola a aposta de deixá-los de focar mais no LeBron e deixar um pouquinho mais livre os outros é um pouco mais fácil essa escolha quando eles não estão matando bola você concentrar mais a marcação quando os caras estão matando de fora aí fica uma loucura mas quando não estão isso facilita um pouco ajuda um pouco a tomada de decisão da defesa o Regis Fontes falando que o LeBron James passa na frente na corrida pelo MVP das finais que o Anthony Davis ficou muito abaixo não sei não o Regis o Anthony Davis hoje ficou muito abaixo mas o LeBron também não teve uma grande atuação principalmente na reta final acho que hoje não foi o dia dos dois agora é difícil a gente imaginar que isso vai acontecer em dois jogos seguidos né Rock que teve até alguém que colocou aqui um comentário sobre isso deixa eu ver se eu acho aqui na live falando que os dois vão vir aqui no modo vingança para a próxima partida e é muito difícil a gente imaginar que isso pode foi o próprio Regis que colocou aqui o Regis Fontes no LBJ e o AJ em Revenge Mode no jogo 4 meteu aqui em inglês e estava lendo comentário em inglês também podem mandar comentários aqui em inglês em francês Rafael Rock fala francês ele pode ler aqui no chat tranquilamente mas o Rafinha falou que o Spolstra apareceu para as finais hoje realmente foi esse jogo 3 realmente é um jogo que tem a mão dele sem dúvida ele achou ele achou uma solução precisou achar uma solução porque como estava no outro jogo não tinha jeito e acho que essa solução foi pelo menos assim que a gente enxergando ali ao vivo a gente tem também esse detalhe vai assistir o jogo de novo eu por exemplo tento arrumar um tempo para ver pelo menos passando algumas partes mas vendo o jogo de novo porque você vai enxergando mais coisa ali no ao vivo você vai são mais impressões preliminares mas fala aí não ia só dizer que o Pedro Belize comentou aqui que hoje o Danny Green matou a mesma quantidade de bolas de 3 que eu zero é isso a estatística é basicamente essa mas completa ele buscou essa alternativa essa mudança um pouco de estratégia de tentar sufocar o Anthony Davis e ver o que acontecia e funcionou ele tirou um pouco o Anthony Davis do jogo e conseguiu e contou com uma atuação brilhante no Jimmy Butler eu acho que agora o time ganha acho que o Buddy By precisa voltar ainda porque outro jogo desse vai ser muito difícil assim nessas condições mas o time ganha muita confiança verdade o Lely falando que quem passou na frente foi o Jimmy Butler nessa corrida de MVP das finais o Rafinha dizendo que o Lakers mostra uma dependência do Davis absurda eu acho que ele tem uma certa razão nesse comentário eu acho que quando o Anthony Davis sai do jogo é claro que o LeBron James é o dono do time mas quando o Anthony Davis sai do jogo o Lakers sente demais a gente não pode deixar de lembrar que na temporada passada quando tinha o LeBron e o resto de um elenco meio mais ou menos o Lakers não foi nem para o playoff então o LeBron sozinho não é capaz de levar o time ao título com um elenco muito ruim em volta dele aí você pode lembrar de alguns momentos aqui da história que isso talvez já tenha acontecido mas nesse momento o Anthony Davis faz muita falta quando ele não está no jogo e eu acho que com o playoff que ele vem fazendo dificilmente não vai ter um ajuste para a partida número 4 para o Davis vir mais agressivo para o Volkan encontrar um jeito de ele ser mais acionado ele pontuar mais ele não se enrolar em faltas no início não cometer tantos erros acho que hoje rolou uma desconcentração dele ali que pesou muito é porque ele não é só ele dá uma versatilidade muito grande ao ataque ele está arremessando de mais de longe ele finaliza lá dentro ele distribui o jogo ele cria uma versatilidade muito grande no ataque então se ele não tiver em quadra o Lakers não tem esse jogador para fazer aquilo ali você vai botar o Lebron ali para fazer mas aí você vai ter que trazer a bola com o Caruso ou com o Rondo mas o Lebron vai fazer isso ali vai ficar batendo ali então ele cria uma versatilidade muito grande e o Lakers precisa dele sim e você falou esse negócio de outras ocasiões debate completamente desnecessário mas vou falar cara sem o Anthony Davis esse time do Lakers é bem pior do que se bobear é pior do que aquele Cleveland campeão ah sim é é é por isso que eu falei sem o Anthony Davis é tipo é bem complicado é do outro lado do lado do Miami o Gabriel comenta que o Jimmy Butler assumiu o papel 3 em 1 ele fez os pontos que ele sempre faz pegou os rebotes que o Adebayo pega e deu as assistências geniais do Dragget então foi meio isso né hoje o Jimmy Butler jogou pelos 3 os números dele mostram bastante isso e a Fabiana lembra que mesmo sem o Adebayo e o Dragget só perderam os 10 pontos no último jogo ou seja o Miami conseguiu ser competitivo em boa parte do jogo 3 do jogo do jogo número 2 e aí agora bastou um ajuste para ganhar diz aqui a Fabiana e aí assim a gente mais uma vez vai lembrar desse Miami que a gente está vendo nesse playoff tirando o jogo 1 da série e é um time que mesmo desfalcado é difícil o time não se entrega e dá um jeito de competir de fazer um placar mais equilibrado e aí fica naquele linear no último jogo caiu para o lado do Lakers nesse jogo caiu para o lado do Miami mas foram dois jogos bem equilibrados sim o jogo 1 o jogo 1 o jogo 1 o problema é que tudo bem o Lakers conseguiu uma arrancada ali mesmo quando não tinha as lesões mas aí no jogo que acontecem as lesões é muito difícil para o time se organizar porque já sabendo que você não vai contar com os caras você vê filme você conversa você treina você arma algumas jogadas no esquema agora no meio do jogo ali na correria só com um pedido de tempo você não consegue o time fica perdido são duas peças duas peças muito importantes então é muito difícil então é meio normal acontecer aquilo ali mas com o ajuste vai melhorando alguém perguntou aqui do Javai Magui o Femix Futsal porque o Javai Magui não está entrando nos jogos salve para a galera do La Salle e Basquetebol eu estudei no Colégio La Salle em Manaus então um grande abraço eu estudei no Colégio La Salle em Niterói que momento informação que a gente não sabia olha aí quantos anos de podcast a gente não sabia dessa informação eu estudei no Colégio La Salle em Niterói é cara eu acho que a opção pelo Dwight Howard é porque o Dwight Howard ele é mais por incrível que pareça o Dwight Howard ele é mais contido digamos assim ele é mais concentrado na defesa do que o Vogel precisa eu acho que ele está optando porque ele está usando também ele está usando pouco ele está usando quantos minutos o Dwight Howard hoje o Howard esteve em 14 não dá para dividir mais ainda esse tempo com o Javai Magui ele está optando por um o Merlin Calasanche fala isso aqui no chat o Magui não está jogando porque seria muito explorado pelo ataque do Hitch o Howard é mais atlético muito contra o Denver vinha também num bom momento então é natural não faz sentido ficar dando muitos minutos para os dois senão você chama troca e explora mais então funciona assim Rafael Roque já temos aí meia hora de episódio praticamente então eu vou jogar o link esse é o momento delicado o momento de jogar o link no chat esse é o momento que vale ouro Rafael Roque esse link aí se bota para vender na internet vale uma grana que é o link para participar ao vivasso aqui com a gente então mais uma vez lembrando como é que vai funcionar a gente vai colocar o link você entra aí pelo link tenta tenta não entra aí pelo link e a gente vai ver você aqui na nossa sala de espera aqui no nosso estúdio maravilhoso e aí a gente vai selecionar algumas pessoas aqui para colocar nunca sei se dá para botar todo mundo porque às vezes entra muita gente a sala fica lotada e né a gente pode ficar aqui até as 5 horas da manhã e aí no episódio a gente escolhe um que participou para entrar no episódio e para a galera ouvir também no episódio então a primeira pessoa que eu vou colocar aqui é justamente o Merlin Calazans que estava ansiosíssimo assim está desde ontem avisando que ia participar que ia entrar que ia falar então fale meu camarada tudo bem? Salve Rodrigo salve Rafael prazer participar de dois pontos a campanha do Twitter funcionou né? eu uso um fone para microfone e um fone para ouvir é muita tecnologia muita tecnologia diga lá cabeça meio cheia né sou torcedor do Lakers desculpa fazer o merchan vou fazer o merchan que eu falei que ia fazer sim fica à vontade o canal o arroba mais é só um jogo no Twitter no Instagram e a gente faz lives semanais a gente fala de basquete futebol americano futebol nacional internacional eu e o JC Mendonça lá meu amigo que a gente participou do podcast número 100 lá de vocês lá na NBA Store lá com o Ronaldo e a gente fez uma live ontem para falar dos dois jogos iniciais dessas finais da NBA e eu fiz eu e só três torcedores do Lakers lá na live eu incluso e os outros o JC e o Carlos que estavam participando eles falaram vai ser varrida eu falei não não vai ser varrida vai ser 4x1 Lakers eu profetizei aí meio que sem querer querendo né profetizei porque eu falei que esse time do Miami ele é muito embaçado cara é um time que tem um volume de arremesso muito bom e que quando as bolas do Miami caíssem independentemente do Adebay e do Dragic estarem fazendo parte né estarem jogando tem Duncan Robson tem o Kendrick Nunan que está meio que está jogo a jogo ele está melhorando ele foi muito inconstante no jogo 1 melhorou um pouquinho no jogo 2 no jogo 3 de hoje já jogou melhor e o Jimmy Butler nesse modo modo super saiyajin por assim dizer fazendo referência que eu sempre faço lá nas lives faço referência de animes e tal e o volume de arremessos do Miami foi acho que o crucial e além do fato da defesa em cima do Anthony Davis porque ele toda vez que o Anthony Davis pegava a bola tinha um cara atrás e quando ele driblava fazia aqueles dois driblezinhos pra girar e arremessar de de média distância ou pra tentar se aproximar da sede chegava um outro cara e o Anthony Davis não seguia passar a bola realmente fez muita diferença quando você consegue anular desse jeito ou pelo menos reduzir muito uma peça chave do outro time fica muito complicado Merlin, muito obrigado você acha que vai ser esse placar mesmo que você previu um 4x1 ou você acha que o Miami pode arrumar mais alguma coisa? eu acho que está a vitória do Lakers nessa final está diretamente ligada à contribuição de outras pessoas que não se chamam Lebron James e o Anthony Davis porque hoje foi um jogo atípico do Anthony Davis por causa das faltas o Lebron James jogou o esperado mas acredito que se o Danny Green e o KCP até o George Smith se entrar com minutos limitados obviamente se o volume de arremesso não só de 3 mas se o volume de arremesso dessa galera funcionar acredito que o Lakers consegue levar em 4x1 muito bem cara obrigado valeu pela participação valeu demais um grande abraço vamos continuar rodando valeu porque obviamente a sala já está enchendo por aqui Rafael Roque eu queria saber se você está pronto Rafael Roque para ir para o outro lado do planeta você está pronto? olha aí estou pronto estou pronto então vamos para onde Rafael Roque? para o Japão Bernardo está no Japão Rafael Roque Bernardo está no Japão dentro do transporte público de máscara Bernardo dá um alô aí Bernardo dá um alô está no mudo Bernardo está com o microfone no mudo deixa eu tirar aqui saiu caiu Bernardo Bernardo mandou uma mensagem aqui só para dar um oi aqui do futuro não sei se eu vou poder falar estou aqui em Tóquio cara a gente tem é porque dentro do ônibus japonês não dá para fazer bagunça não está falando no ônibus dá como falar exatamente mas cara demais é muito organizado veja ali as imagens de Bernardo em Tóquio se ele aparecer de novo aqui a gente coloca o Bernardo para trocar uma ideia rápida aqui com a gente mas vamos ver quem mais está aqui na sala deixa eu colocar aqui uma pessoa que acabou de chegar na sala a Fabiana que está sempre com a gente aqui trocando ideia que manda mensagem também para a gente e hoje está aqui ao vivar sem vídeo Oi Fabiana Olá Tudo bem? De pijama de novo porque amanhã é segunda-feira Ah, mas pijama está valendo Mesmo o jogo saindo mais cedo mas não tem jeito amanhã é segunda tem uma criatura aqui também olha aí olha Tudo bem? Pedro tem sete anos já adora basquete tem uma cidade de basquete na cozinha na minha cozinha porque não está podendo fazer atividade física não está saindo de casa então a gente teve que improvisar o negócio aqui Fabiana o que você achou do jogo hoje? Como você viu essa vitória do Miami? Não dá para duvidar de Miami não eu acho que desde o começo ele não era favorito para levar o Leste levou e está provando aí que não dá para duvidar não vamos eu acho que não dá para prever nada eu sou Laker sou super fã do LeBron mas eu acho que não dá não dá para duvidar não você acha que dá para você confia em equilibrar um pouco a sério ou você acha que dá para confiar de repente até aí numa virada que para você não seria bom negócio já que você torceu exatamente eu estou desde o começo com o coração de todos os meus palpites eu errei quase todos mas o Lakers estava lá então se o Lakers ganhar eu já estou na vantagem mas assim eu acho que vai equilibrar a série vai da Lakers mas eu acho que não dá não dá para duvidar no Miami não que ele vai ficar no calcanhar ali eu até falei na live passada que tinha que rezar para o Miami conseguir aí alguma coisa mas não está bem assim né é verdade Fabiana obrigado demais pela participação aqui pelas mensagens que você sempre manda e faz ideia com a gente volte sempre viu tchau 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 valeu beijo Fabiana tem mais gente chegando por aqui o Rafael está entrando aqui também deixa eu botar o Rafael aqui ao vivo e aí Rafael de novo aqui com a gente como é que estão as coisas aí salve salve Rodrigo e Rafa beleza beleza a minha pergunta para vocês é um complemento da minha pergunta lá na live após o primeiro jogo então vai não sei se vocês lembram eu perguntei para vocês em texto qual seria o maior desafio e qual seria a maior mudança que o exposto deveria fazer se era defensivo e ofensivo eu me lembro que o Rock até tinha falado que essa mudança deveria ser principalmente ofensivo na minha opinião a principal mudança que ele fez nesse jogo foi defensivo e aí o que vocês acharam e vocês acham que precisa mudar mais alguma coisa e o que o Lakers precisa mudar para combater e voltar a ser superior na série é cara o Rock não sei se você concorda mas eu acho que a mudança ofensiva do Miami ela se deu pelo volume de pontos do Jimmy Butler que só isso você já consegue puxar o seu nível para cima ofensivamente e por você encontrar ali outros jogadores como por exemplo o Olinik que mais uma vez pontuou bem o Miami não arremessou tão bem de 3 hoje o Miami arremessou melhor de 3 no jogo 2 do que hoje hoje ficou em 33% no jogo 2 foram 40% mas no volume o Lakers acabou levando o jogo 2 nas bolas de 3 hoje o time arremessou com um volume um pouquinho maior se não me engano mas com 36% falei 33% mas 33% foi o aproveitamento do Lakers no jogo ainda assim melhor que do Lakers mais uma vez então o Miami está arremessando melhor que o Los Angeles Lakers mas estava precisando de volume e hoje o Jimmy Butler deu esse volume não nas bolas de 3% o Jimmy Butler foi 0 de 0 nas bolas de 3% ele não gosta de arremessar de 3% mas realmente os ajustes defensivos foram impressionantes né Roque então é o que acontece o que você falou o ajuste ofensivo foi o Jimmy Butler numa noite iluminada incrível mas muito também foi da defesa gerando o ataque muitos turnovers forçados você consegue sair em transição você consegue pegar a defesa não posicionada tão bem assim então você consegue através da defesa criar uma fluência de ataque melhor você tem jogadores pegando numa posição melhor de arremesso ou pegando defesa quebrada facilita a penetração então você fazer a defesa gerar ataque esse também é um jeito de você fazer um ajuste digamos assim para o ataque você conseguir jogar menos em meia quadra um pouco não jogar tão ali com a defesa postada que é o que acontece quando o outro time tem um aproveitamento muito bom e isso aconteceu muito no outro jogo pelos rebotes ofensivos o Lakers teve muita chance e aí ganhou muito essa batalha então esse jogo foi um pouco diferente nesse sentido o Miami conseguiu pegar a defesa do Lakers mais fora de posição que não aconteceu tanto no outro jogo é verdade Rafael obrigado cara valeu de novo mais uma vez um abraço um abraço e até mais deixa eu botar mais gente aqui na roda aqui nos comentários o Bernardo falou que o 4G dele está maravilhoso alguém elogiou aqui aquele 4G do Japão foi o Felipe parabéns para o 4G do Bernardo que foi chamado de vídeo de dentro do busão diretamente do Japão meu não pega nem na minha sala diz aqui o Felipe e ele falou que lá realmente pega muito bem mas que ele desligou sem querer o Bernardo mas obrigado pela participação só de dar esse flash dentro de um ônibus no Japão já fiquei emocionado deixa eu botar na roda aqui mais um torcedor do Los Angeles Lakers Vitor Leme chegando aqui para trocar uma ideia com a gente fala Vitor beleza? tudo bem estamos ouvindo aí? estamos ouvindo ouvindo você é torcedor do Lakers mesmo com essa camisa do Lakers falei certo? sou eu torço onde eu levantar porque ninguém manda aqui aí eu posso torcer para o Leblanc justo e você ficou com medo dessa vitória do Miami para o decorrer da série ou você acha que no próximo jogo as coisas voltam ao controle do Leblanc eu acho que volta ao controle porque assim no primeiro tempo o Anthony Davis dá um monte de ternógrafo e acabou no próximo jogo a gente volta a resolver mas aí assim com o Anthony Davis jogando o que ele jogou e fazendo achei que ele foi muito parecido com o que a gente tentou fazer com o Jokic no Denver que a gente tentava tirar ele do jogo ele fazer muita falta e aí aconteceu a mesma coisa com a gente agora e aí o Davis não pôde jogar isso isso influenciou bastante eu até trouxe os dados aqui do Mike Morris que eu fui impressionado com a sexta dele aí eu fui ver dos playoffs eu fiz uma conta que ele está com 120% de acerto de sexta de treino tá bom não é pouca coisa hoje o Morris realmente foi importantíssimo assim apareceu em alguns momentos ali e matou bolas realmente fundamentais ô Vitor você está falando de qual cidade isso que eu não te perguntei de Jundiaí eu sou o cara que faz a medicina lá ah claro o Vitor é o cara que em vez de atender as pessoas no plantão ficou vindo dois pontos ah e aí tá vendo aquele jogo o jogo 2 eu assisti só metade mas aí depois eu tive que atender os pacientes ainda bem né Vitor ainda bem que você atendeu os pacientes não quero ninguém passar no mal e ir no hospital por culpa nossa não mas cara valeu demais aí por você ter participado e segue mandando mensagem aí que a gente vai trocando essa ideia valeu 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 cara até mais um abraço muito bom o Marquinhos falou 5 de 11 né 5 de 11 é foi muito bem matou 5 bolas de 3 deixa eu botar aqui na live o Rômulo também chegando pra trocar ideia com a gente o Rômulo que também tá sempre comentando mandando mensagem e aí como é que tá boa noite tudo bem beleza beleza você tá falando de qual cidade Rômulo fala aí Joinville Santa Catarina Joinville muito bem e aí o que você achou do jogo hoje cara ah eu acho que pela narrativa assim do Jimmy Butter né porque porque ele chegou desacreditado em Miami já tinha aprontado por onde passou eu acho que o Lakers vai ganhar essa série foi meu palpite inicial 4 a 1 mas esse jogo aí serviu pra ele principalmente pro projeto do Miami pra ele lavar a alma né uma vitória que independentemente do resultado da série eu acho que ele merecia cara acho que isso que você falou cara é acho muito importante assim né Roque porque se você perde essas peças o Adebay o Drag aí você toma uma varrida o que seria uma coisa normal né o Lakers é um time muito bom e aí você perde duas peças você fica mais difícil enfrentar e aí você ser varrida numa final sempre deixa uma marca assim né e eu concordo muito com o que o Rômulo falou cara é uma vitória pra dar um recado assim ó mesmo que a gente não consiga ganhar a série a gente montou um projeto aqui que funciona que pode ser vencedor e que pode continuar na próxima temporada eu acho que é um carimbo ali no trabalho que o Miami fez nesse ano né Roque sim e é uma franquia de cultura muito vencedora né é uma cultura muito bem formada né agora recentemente eu pelo menos não tinha visto essa informação eu vi agora essa semana eu acho que que o Jimmy Butler que o Miami nem fez o que tem aquela coisa do quando o cara é de você convencer digamos assim você conversar com os free agents ou conversar com o jogador que pode vir pro seu time e tal que eles chamam de pitch né você vai lá e faz uma apresentação e que o Miami não chegou nem a fazer que ele chegou pro Pat Riley ou pro esposo não sei pra quem falou não eu tô dentro acho que acabou não teve nem não teve nem uma conversa pra convencer então assim o cara já o cara conhecia a coisa ali ficou sabendo né de tudo de como é a cultura da franquia e teve uma atuação totalmente condizente com a franquia né essa atuação é se tem um time que tem essa coisa da cultura mesmo né eles falam muito isso lá né de hit culture e tal isso é meio balela pra vários times né a cultura da franquia não tem cultura nenhuma tem a galera que tá ali na hora mas em Miami tem isso mesmo né Romo é faz 10 anos que o Lebron saiu de lá né um time que nunca tancou nada foi construindo o time com escolhas secundárias e com várias trocas inteligentes enfim né o Pat Riley muita gente eu torço pro Knicks eu lamento até hoje ele ter ido embora de lá quando o Pat Riley foi pra Miami o que que era o Miami o Miami era nada o Miami é uma franquia nova de 87 teve o bicampeonato com o Lebron que todo mundo ganhou porque teve a panela e tal e em 10 anos já tá aí na final da NBA de novo prova que o projeto é bem feito manteve o exposto que sempre foi um bom técnico e muita gente falava ah era o fantoche do Lebron tá ali pra distribuir colete coisa e tal e não é nada disso né o Pat Riley que conhece sempre apostou e tá aí o resultado eu acho maravilhoso eu acho maravilhoso o Pat Riley ali na beira da quadra não na beira da quadra lá em cima né com aquele gel no cabelo sempre impecável nossa empatinha aquela pinta de poderoso chefão é sempre espetacular o Pat Riley campeão jogador técnico dirigente é negócio assim e ele não ficou no Knicks porque o James Donald não quis dar o comando pleno da operação de basquete para ele até porque o James Donald é a melhor pessoa são mais indicados pra tomar esse tipo de decisão muito inteligente coitado do Romulo deve se irritar bastante com essa pessoa Romulo valeu cara obrigado um abraço e até mais vou colocar aqui o Jean-Pierre Jean-Pierre tá meio largado aqui no sofá Jean-Pierre se arruma aí Jean-Pierre eu vou te colocar aqui ao vivo pronto agora sim Jean-Pierre tava dormindo ele no sofá tava nem ouvindo a gente beleza? beleza beleza e aí o que você achou do jogo você viu o jogo ou tava dormindo Jean-Pierre você tá com uma cara de sono cara eu assisti o final terceiro quarto faltando um minuto e meio e o início do quarto quarto foi quanta diferença ele tava de 10 pontos mais ou menos Miami que eu dei que ali ameaçou uma reação chegou a empatar e botar dois pontos pra frente só que veio um lance seguido do Lebron James que eu achei meio bizarro bizarro de erros que normalmente não costuma é não costuma fazer sei lá achei meio esquisito até aí na hora falei pô não é possível que o Lebron esteja nervoso cara sente mais isso em finais tá acostumado e não sei achei meio esquisito aqueles lances mas acho que faltou ali um quarto quarto mais do Davis o Antônio Davis que tem bons aproveitamentos de arremessos e que apesar das faltas ele poderia ter aproveitado mais arremessos de três pontos que ele costuma arremessar super bem e assim bem aleatórios o Caruso o Maus beleza tava quente tava caindo o próprio ele também não necessariamente perto do garrafão você acha que vai ser um 4x1 ou o Miami surge nessa série aí de vez? cara minha primeira participação tava bem empolgado pela vitória até participei que você disse que seria uma larga mas acho que pro espetáculo seria importante ter mais jogos eu sou torcedor dos Lakers então pra mim o que importa é acabar antes sabe que esse time de Miami aí ele se deixar chegar ele demonstrou aí que exatamente então vamos ver os ajustes que o Hugo vai fazer junto com o Lebron né e aí o que vai acontecer e o próximo jogo não vou perder por nada porque a coisa vai ficar quente a Debaia vai voltar a ver esse esquema do Drades pra ver como é que vai ser aí mas tem tudo pra ser um jogo melhor ainda muito bem valeu João Pierre obrigado de novo cara por participar valeu muito obrigado abraço boa noite até mais e no jogo que vem tem negócio de seu aniversário né é isso então Rafael Roque encerramos aqui as participações da galera e já jogando pra frente aí pra próxima live antes de eu encerrar as participações entrou o Gabriel aqui então deixa eu só colocar aqui uma última participação do Gabriel não vou deixar o Gabriel no vácuo aqui na live fala Gabriel o cara veio trajado de Miami Heat o jogo hoje não vou deixar de fora Miami Heat da época do Lebron da época do Lebron muito bem brilhou brilhou quando eu comecei era pequeno comecei a assistir basquete comecei a torcer pro Miami por causa dele cara era pequeno entendia muito era o time que ganhava aí vem a humilhação eu era pequeno quando o Miami jogava no Lebron aí é a humilhação eu era pequeno quando o Magic Johnson era campeão da NBA que lamentável também não é meu caso não é que eu sou mais novo que você ah tá bom não mete essa não o Gabriel você tá falando de qual cidade? Santo André eu nunca lembro a cidade das pessoas então todo mundo que entra eu pergunto a cidade de novo então se alguém entrar aí pela segunda terceira quarta vez eu perguntar a cidade é porque a minha cabeça não guarda o nome de cidade mesmo não mas o que você acha cara que o Miami dá um gás aí na série consegue ganhar mais jogo depende da volta do Adebay o que você acha? cara eu acho que o Olinic tá lidando bem com a função ali até pela altura também é um pouco mais alto talvez ajude um pouco mas seria bom se o Adebay voltasse né cara é o que vocês já falaram nos outros podcasts eu volto pelo podcast né o Dredd que ele é mais substituível assim pelo Nan até pelo Tyler Hill talvez mas o Adebay eu realmente acho que faz falta né não é toda noite que o Jimmy Butler vai conseguir fazer 40 pontos ter essa noite brilhante né verdade tem isso né cara o Jimmy Butler é um baita jogador mas a gente viu hoje ali no quarto período quando ele fez ele parte com uma infiltração sofre uma falta do KCP eu acho ele cai perto da tabela e ele fica no chão respirando ele fica respirando 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 aí quando ele levanta e vai pro Lance Livre ele tá ofegante ainda é óbvio que o cara vai cansar né 45 minutos jogando então era bem complicado assim pra ele mas foi um jogo impressionante então boa sorte aí Gabriel pro Miami tomara que seja uma série competitiva né vamos ver valeu cara comemora hoje ele vai comemorar obrigado pode comemorar hoje pode comemorar pelo menos vai sonhar bem o sonho vai ser bom valeu Gabriel um abraço muito bem muito bem a Juliana Pinheiro falando aqui que era pequena na época do Colby começou a torcer pro Lakers esse povo é muito jovem Rafael Roque essas pessoas são muito jovens isso me irrita um pouco eu não posso negar mas Roque agora que a gente arredondou aqui as participações da galera jogando já pro próximo episódio me ajuda Roque porque eu não sei nem mais que dia é hoje hoje no dia que a gente tá publicando o episódio já é segunda-feira né e no momento que a gente tá terminando essa live também já é segunda-feira e aí a gente vai ter o próximo jogo na terça-feira naquele horáriozinho tradicional né Roque terça pra quarta terça acabando na quarta isso aí o jogo é às 10 e aí logo depois do jogo a gente vem pra live acaba na quarta e quarta é meu aniversário Rafael Roque eu completo aí 27 anos né de carreira quase isso pior que é quase isso mesmo são 23 de carreira não é pouca coisa não mas então vocês por favor tragam presentes pra mim na próxima live olha só se o pessoal não trouxer bolo pra você pra entrar ao vivo aqui na participação eu nem comento muito bom se não der pra trazer o bolo podem mandar emojis que eu gosto de emojis eu curto emojis antes da gente terminar eu posso só puxar aquele debate romântico que a gente sempre fica de lados opostos vamos terminar com um debate romântico então vamos já entrando pela madrugada aí good times lembra você é muito velho é muito velho é a época que a pessoa ouvia a rádio olha só então o Rafael Dutra levanta a bola pegou mal o Lebron antes sai antes da partida terminar a partida quase não termina porque não tinha jogador do Lakers pra ficar na quadra no apito final né e aí e aí o e aí o o Matias concorda acho que pegou mal e uma galera aí eu já perdi mais uma pessoa que falou também que achou que não foi legal é, tô colocando aqui na tela da live também esses comentários é alguém me falou que eu me perdi agora que tem mais um comentário também achei falta de respeito foi o fato então você vai falar assim eu entendo né tudo bem o o cara tá chateado achou que ia ganhar o Lebron quando ganhou ele já falou que o time tinha que melhorar já ficou chamando a atenção do time imagina como ele não tava possesso com uma derrota dessa deu pra ver a imagem dele saindo ali pro vestiário completamente transtornado ali né meio que jogando as coisas que é um cara super acostumado a finais e sabe o quanto sabe o tamanho o peso dessa vitória de fazer 3x0 e a diferença que isso pode fazer numa série ainda mais nas condições que podem acontecer de voltar de voltar ao Adebayo de então de como era fundamental esse jogo então mas assim podia ter ficado né mas ah cara vou te falar uma coisa agora o meu lado não romântico a gente sabia que a gente ia ter esse embate aqui né eu acho que a gente tem que só diferenciar uma coisa aí uma coisa é quando termina uma série termina uma série e aí fica todo mundo ali todo mundo se cumprimenta deseja boa sorte e tal acho isso muito feio como a gente viu no documentário do Michael Jordan por exemplo do Isaiah Thomas que os caras saíram antes foram embora e tal isso é uma coisa eu acho péssimo ridículo você tem que ter o espírito esportivo ali de fazer e um jogo no meio de uma série é meio natural acabou o jogo meio que vai saindo todo mundo assim ainda acaba o jogo aí fica aquele negócio falta um sete décimo no relógio e tal os caras já vão meio pô cara deixa eu ir pro vestiário e tal não me incomoda tanto assim não é claro que assim se ainda tem o jogo ali você precisa ter os caras na quadra né e tem o protocolo da entrevista também né e tem isso acho que se tem um protocolo ali que você tem que ficar um jogador pra uma entrevista e o cara vai embora eu acho ruim mas mas eu acho diferente por exemplo do fim de uma série aí sim eu acho uma atitude péssima quase que eu sou muito insensível não quase que quase que quase que preciso botar o Dudley pra pra completar ele ia achar ótimo ele ia achar ótimo quase é ele que tem que entrar ali ah é o Filiro é maravilhoso good times tem que passar nova vinheta good times a gente precisa fazer vinhetas pra vender a gente vai ficar rico se a gente começar a fabricar vinheta é aquele negócio de pingar um centavo a cada download tem esse troço aí você entende esse troço aí exatamente vamos pensar nisso aí gravar mais umas vinhetas aí pra vender mas enfim Rafael Roque é isso a Suzana aqui botar um último comentário aqui da Suzana dizendo que o Jimmy Butler deu uma provocada também falou que ele agora tava com problemas enfim acho justo aí do nesse momento nesse momento quando chega no playoff principalmente na final de você ter a questão mental muito forte provocação de um lado pro outro um tentando entrar na cabeça do outro mas o fato é que a gente tem uma série agora Roque porque não é um 3x0 3x0 teria esfacelado a série de vez mas realmente o Miami conseguiu uma vitória importantíssima e com isso a série tá aberta o Lakers pra mim ainda é o favorito principalmente se o Adebay não voltar e o Dragic não voltar mas o Miami já mostrou que é um time pra ser respeitado acho que dá pra gente resumir assim esse jogo 3 é isso é uma vitória fundamental pra série a gente ainda vai descobrir se ela significa muita coisa pro resultado final da série pro resultado mas mas assim pro pro espírito da série é uma vitória fundamental que devolve e aí pra encerrar eu vou dizer aqui o que disse o nosso querido Daniel Mitchell que certamente tá sentado na sua rede agora falando se um de vocês saísse antes de terminar a live seria mal educado grande momento eu vou terminar a live então é isso? não mentira já voltei eu saí rapidinho mas eu voltei foi só pra provocar Daniel Mitchell fiquei tenso fiquei tenso depois de encerrar a live ficou meio tenso você nem aperta esse botão então Rafael Roque um grande abraço e até a próxima valeu galera obrigado aí até mais até a próxima e temos uma série tchau